Salve galera da Canibal, hoje eu tô aqui com o vilão no mercado A gente vai fazer uma comprinha pra vocês, mostrar um pouquinho da minha dieta O que eu como na minha dieta vegetariana E depois a gente vai fazer uma receitinha aqui pra vocês Já peguei arroz integral com alguns grãos e quinoa pra fazer hambúrguer Cereais? Não sei, por que? Então esses grãos são interessantes até mesmo pra saciar a vontade Porque você vê que tem arroz selvagem, arroz integral, trigo, semente Na verdade são grãos pra saciar a fome e também são fibras Então esse arroz é um arroz rico em fibra É interessante ressaltar isso porque a galera fala Ah, por que não arroz normal e vou utilizar arroz integral? Aí é um particular seu Eu utilizo arroz branco, ela gosta de utilizar arroz 7 gramas Arroz de rico, né? Esse arroz aqui que custa 20 reais, tá ligado? Não, foi 8,99 Isso aqui você viu? Nossa Tá dando choque essa brinjela Larisco, né? Larisco, seu brinjela Uau, você gosta desse assim, bem grande? Tem que comer bastante legumes É pepino isso aqui? Eu gosto de cenourão Cenourão? É abobrinha É abobrinha O que tem que escutar? Essa abóbora aqui Essa aí tá com cachumbo, a parça E se não pega essa abóbora? Por que não? Não, interessante é Segura ela na mão Não, segura Não, segura aqui Segura, segura Não, segura Se tirar uma foto Vou dar fora e vê Não, segura É sério, faz uma carinha legal Faz uma cara mais sensual Cara sensual? Sensual E aí Nicole, não vai levar o seu temperinho não? Seu tempero é sal Só sal? Por quê? Porque é mais natural E é pouco sal É mais... O gosto da comida Se você é vegetariano Nada te impede de utilizar um chumichumis Que é... é sério Chumichumis, você sabe o que é? Não São condimentos Dizem as mais vingas que são da Argentina Esse tempero Mas na verdade é uma ideia que roubaram nossa E levaram pra Argentina Como sempre Eles roubam e levam pra fora E eles ficam famosos lá Mas na verdade o chumichumis é um mix Tem pimenta Tem cebolinha Tem alho Tudo junto Dá um gosto muito bom na comida Eu sempre utilizo a minha carne No meu peixe De nada É... Tudo que eu vou fazer Eu utilizo o chumichumis E fica muito saboroso E custa apenas... De quinheta do vilão E custa apenas... Você vai no mercado É muito caro Mas se você vai numa feira Ainda mais o da feira É mais natural ainda Ou naqueles lugares que vêm cereais Sabe? Eu gosto de comprar neles Casa de grão Você vai pagar cinco reais Meu, vai vir bastante E é muito saboroso, cara Eu acho melhor do que o do mercado E custa mó caro Esse é o segredo do vilão Agora eu vou pegar a carne Não vai levar? Linguiça? Essa é vegetariana Desculpa Não, mas essa é linguiça vegetariana Você vê que era até pequena Coisa de vegetariana mesmo É sério Olha, isso é legal mostrar Hambúrguer de legumes O que é hambúrguer? É isso? É um hambúrguer de legumes Legal, né? Sim, ele é a base de vegetal É todo natural E é uma delícia Pô, bacana E ó, é fonte de proteína Tá vendo? Proteína não é só carne Vocês que não conheciam o hambúrguer Vegetariano Hambúrguer de fresco Hambúrguer de fresco E é o seguinte Vocês podem até dar risada Mas o Arnold Ele foi por muito tempo vegetariano Ele fez um teste Sabia? Fez um teste Até fez dieta para a competição Sendo vegetariano E assim É claro que naquela época Ele era o melhor Mas hoje eu acho Que nenhum bodybuilder Conseguiria manter um shape Sendo vegetariano Entendeu? Porque é difícil É difícil explicar Talvez para uma pessoa Que é crossfiteira Não sou crossfiteira Que gosta de fazer Polichinelo Tudo bem Mas os bodybuilders Eu não conheço Nenhum bodybuilder Vegetariano Hoje Mas eu não sou crossfiteiro Não precisa Qual ovo é melhor comprar? Não sei Eu já tinha ouvido falar Que o ovo branco Tem mais gordura Do que o outro É real? Bom, olha Eu sempre utilizo ovos brancos Mas assim Você deveria utilizar Uma nova espécie de ovos Ovos do vilão São dois ovos Com... é sério Alto teor de proteína Alto teor de proteína São ovos de um Ou grande E custa apenas Dez reais Na boca do ovo Olha Essa questão É muito Como que fala assim Polêmica Porque Cara Eu sempre utilizei Ovos brancos E sempre Em dieta E sempre me dei muito bem Tem gente Que gosta de utilizar Esse ovo E é um pouco Até mais caro Do que o outro Pelo fato disso mesmo Que eles dizem Que tem mais proteína Mais tudo Mas Eu Acho isso Besteira Eu não sei qual é a diferença Com ovo branco mesmo Tradicional Você usa laranja Em que refeição do dia? Antes de dormir Eu como laranja Porque Pra ter vontade De comer doce Só três? Isso Só laranja Que você come? Ah Eu como outras frutas Mas Agora eu vou comer Laranja Legal Melão também Melancia Maçã Abacaxi Abacaxi Tem vários tipos De você driblar A vontade De comer doce Por exemplo Tem gente Que sempre Desculpa Mas eu tô com vontade Eu tenho que comer Isso é Coisa da sua cabeça Você pode Pegar uma fruta Fazer um Meio que um doce Com whey Sabe? E substituir a sua vontade De quebrar a dieta É isso galera A gente teve que parar de gravar Porque não podia gravar no mercado Mas se você gostou Curte, compartilhe E fique esperando os próximos vídeos Porque vai ter receitinha pra vocês É isso aí galera Infelizmente O segurança frango ali Gordo Pula pra gente parar Mas é isso aí Sideriza no like Vem pro vilão É nóis E acompanhe os próximos capítulos Da nossa loirinha Tamo junto Tchau 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 E aí